Cidade, turismo e negócios. Quando falamos de cidades, nós apresentamos toda a infraestrutura de um município. Quando falamos de turismo, falamos de fomento, de emprego, de geração de emprego e renda, alimento na mesa e dignidade. Quando falamos de negócios, estamos falando exatamente quando falamos de turismo, emprego, negócios, articulações, network. Para isso, hoje, nós estamos aqui no município de Aparecida, na Cidade dos Romeiros. Vamos conversar e entender melhor como funciona a Cidade do Romeiro e um turismo inovador que está acontecendo em todo o Rio Paraíba do Sul. Vem comigo, vamos entender melhor sobre esse projeto. Aparecida, estamos aqui na Cidade dos Romeiros, com Sidney Neri, idealizador do projeto da Rota da Fé e da Cultura. Vamos entender um pouquinho mais do que se trata. Sidney, seja bem-vindo. Me diga, hoje nós estamos, vamos começar aqui pelo lugar onde nós estamos, a Cidade dos Romeiros. O que é a Cidade dos Romeiros? Bom, antecipadamente, gostaria, Ana Paula, de agradecer a oportunidade de estar aqui e também parabenizar aqui todos os nossos telespectadores e ouvintes. E tenho a honra de partilhar contigo um projeto idealizado em conjunto, em parceria por algumas pessoas, mas que realmente eu levei a cabo. Tem alguns participantes, ninguém faz nada sozinho, e principalmente quando algo é grande e tende a beneficiar várias pessoas, a gente faz as coisas em conjunto. Então, primeiro, meu nome é Sidney Neri, eu sou natural do município de Mojo das Cruzes, São Paulo. Morei aqui no Vale do Paraíba por 10 anos, em São José dos Campos. Eu tenho muito carinho e apreço por essa região do Vale. É uma região que eu tenho aqui um apego, eu tenho um fraternal apego de coração. E eu pretendo deixar aqui no Vale do Paraíba um legado positivo, juntamente com um projeto de sustentabilidade. A gente verifica o seguinte, a gente vai em outros países e verifica que os países se desenvolvem através dos rios ou através das ferrovias. E o que eu observei aqui durante o tempo que eu morei aqui, é que o Rio Paraíba do Sul, ele faz parte da paisagem de todos esses municípios. Nós temos aqui mapeados os municípios afluentes e também os que impactam na cultura do Vale como um todo. 39 municípios, 3 milhões de habitantes. E a gente tem que reconhecer realmente a grandeza do Rio Paraíba do Sul. Então, quando a gente fala projeto Rota da Fé e da Cultura, nós estamos nos referendando não somente àqueles municípios que estão na beira do rio, mas toda a riqueza histórica e cultural do nosso querido Vale do Paraíba. Então, nós temos aqui um projeto, que é um projeto de turismo, de fomento ao turismo, um projeto de sustentabilidade. E é um projeto que vai ser referência a nível nacional. Como que surgiu a ideia? A ideia foi assim. O tempo que eu morava aqui, a gente viu o grande potencial e nós estivemos discutindo aqui na cidade de Lorena, o Roberto, o Lucas, um pessoal que estivemos discutindo e falou, Cidem, você trabalha aí no Ministério da Economia, no Governo Federal, nessa parte de ativos da União. Aqui no Vale do Paraíba, como que a gente poderia ajudar o Vale a desenvolver uma política pública que tivesse geração de emprego, renda, desenvolver essa economia local. E aí nós começamos a falar das potencialidades, até que nós falamos, poxa, e o Rio Paraíba do Sul? Você não tem um projeto para o Rio Paraíba do Sul? Então, tecnicamente, eu debrucei em cima dessa ideia. Eu fui estudar todo o arcabouço jurídico legal, todas as oportunidades que tinha, e localizei, sim, uma oportunidade boa para que esse projeto que nós estamos idealizando aqui hoje, ele pudesse ser referência a nível nacional. E chegou lá nas minhas mãos um projeto aqui de Aparecida. Olha que coisa, né? Que é assim, o destino da gente caminhando junto com a fé. E chegou um projeto lá que seria, aqui, nós estamos falando nas cidades romeiras, seria aqui o Caminho do Rosário. Onde nós estamos hoje. Perfeitamente. E aí eu estudei tecnicamente esse projeto, o Caminho do Rosário, vi que tem toda a interferência que ia ter, vi toda a tecnicidade e a especificidade do projeto. E com isso, eu consegui vislumbrar o seguinte, eles estão pleiteando aqui, fazer um caminho para que o turista venha, participe. E nós vamos desenvolver esse projeto, então, com vocês. Foi, então, que a gente analisou aqui o percurso, em torno, mais ou menos, de 1.200 a 1.400 metros lineares, às margens do Rio Paraíba do Sul. Então, eu pensei, poxa, se eu posso realmente colocar, tecnicamente de pé, um percurso desse aqui, de 1.200 metros, eu posso estudar a calha do rio inteiro. Então, por ser um rio federal, eu analisei, fiz vários sobrevoos de drone, e fizemos estudos técnicos, né, para verificar a batimetria do rio, para verificar o mapeamento dos pontos de riscos do rio. Enfim, estudei a orla como um todo, a orla do rio Paraíba do Sul. Mais ou menos, quanto tempo levou esse estudo todo? A gente está, nesse projeto, trabalhando em torno, mais ou menos, de um ano e meio, já. Um ano e meio trabalhando, desenvolvendo ele, né, e hoje já existe um consenso, já existe um acordo de cooperação técnica com todos os municípios aqui do Vale do Paraíba, praticamente. E agora a gente vai entrar no segundo estágio, que é o segundo estágio, que é a questão do turismo religioso, o turismo da fé, e depois a gente vai ter a possibilidade, no terceiro momento, de chamar as empresas a participar desse projeto também. Por quê? Quando a gente fala de um projeto de turismo, a gente tem turistas aqui, mas o principal legado é deixar com que essa área, o parque linear a ser construído, às margens do rio Paraíba do Sul, ele deixa um legado para todos os munícipes. Imagine, cada município, você poder ir lá, no final de dia, à beira do rio Paraíba do Sul, e ir numa pista de bike, numa pista de caminhada, você está ali num... Ou seja, cada município terá um atrativo específico, característico daquele município. Perfeitamente. Imagine, nos 193 quilômetros, eu chego lá, um QR Code, eu aponto o meu celular para o QR Code, e tem as atratividades de Aparecida, as atratividades de Tremembé, eu tenho as atratividades de Guaratinguetá, de São José, Taubaté, Caçapava, Pinda, Cruzeiro, Cachoeira, enfim. Aí você vai poder o quê? Além de você ter a oportunidade de vir até o Santuário Nacional, ou ir até o Fregalvão, ou Canção Nova, você vai também ter a oportunidade de conhecer ali o que tem de atratividade local. Dessa forma, nós vamos estar gerando renda para todos os municípios que compõem essa orla. Tá certo? Hoje, a região metropolitana do RM Vale, né? Sim. Ela é uma região que tem um PIB da ordem de 120 a 150 bilhões de reais por ano. PIB, de todos os municípios. Imagine que tem um potencial muito grande. Nós mapeamos aqui 3 milhões de pessoas que habitam, coabitam na parte das cidades e dos afluentes do Rio Paraíba do Sul. E se não bastasse isso, nós recebemos aqui 12 milhões de turistas por ano. Um dado que eu vou te dar. No Rio de Janeiro, recebe 6 milhões. Por que o Rio de Janeiro é mais badalado que o Vale do Paraíba? E você vê o ticket médio que gasta no Rio de Janeiro e o ticket médio que gasta aqui. Então, o Vale do Paraíba tem muito potencial para crescimento, para geração de emprego e geração de renda. Então, esse é o nosso desafio. E qual que é a contrapartida que nós esperamos e exigimos de todos os municípios que participam desse projeto? É que eles não joguem esgoto bruto no Rio Paraíba do Sul. Nós queremos um rio limpo, um rio saudável, para deixar para os nossos filhos e netos. Aí está. Para que um sonho se realize, tem que sonhar, ter atitude, para que faça acontecer. Voltamos já já. Olá, tudo bem com você? Olha, tem novidade para você que é cliente da MN Bradesco Financiamento. A MN Bradesco Financiamento, em parceria com a Clínica Médica e Mais, quer cuidar da sua saúde, né, doutora? Exato. Além da parte odontológica, temos a parte médica, exames laboratoriais, exames de ultrassom. Vem para cá. A parceria aqui é forte. MN Bradesco Financiamento, cuidando da sua saúde e do seu dinheiro também. Vem para cá, sô. Mais tarde. Ai, ai. MN Bradesco Financiamento, mais dinheiro para você. Continuando, e agora vamos saber das propriedades do Rio Paraíba, o que ele realmente oferece, quais são as características do rio? Bom, como nós estávamos falando, o Rio Paraíba do Sul é muito importante. É um rio que tem uma extensão de 1.186 quilômetros. Na sua fosta, ao desembarcar no Oceano Atlântico, é um volume caudaloso da ordem de 1 milhão e 100 mil litros de água por segundo. E é um rio que abastece três estados, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E abastece 17 milhões de pessoas com água potável. Aproximadamente 6,5% da população brasileira pegam água, tomam água potável, captada do Rio Paraíba do Sul. Você sabia disso? Curioso. Curioso, né? E, por outro lado também, nós temos o quê? 3 milhões de pessoas que moram no entorno do Rio Paraíba do Sul. E que, infelizmente, ainda jogam o esgoto. Então, você imagina, 3 milhões de pessoas jogam esgoto e 17 milhões de pessoas bebem água. E hoje nós temos aqui o rio, o Rio Paraíba do Sul, com alguns contaminantes. Nós temos contaminantes aqui de coliforme fecal, manganês, ferro. E a gente briga para que a gente tenha um rio saudável, um rio sustentável, um rio com peixe, um rio vivo e participe realmente de cada município com todo o seu potencial. E que a economia do Vale do Paraíba reconheça isso e se desenvolva também através do Rio Paraíba do Sul. Nós não queremos um rio de paisagem. Nós queremos um rio vivo em cada município do Vale do Paraíba. Economicamente falando, o Rio Paraíba, para nós que somos aqui do Vale, era corriqueiro vermos os areeiros. Perfeito. Hoje, como que está essa extração de areia do rio? É, hoje o que acontece? A extração de areia são labras concedidas pela Agência Nacional de Mineração. Nós temos aqui mapeado várias jazidas de areia que foram exauridas, ou seja, já não estão em atividade. E tem outras em atividade. O que acontece? Nós temos que desenvolver as atividades econômicas, mas principalmente e sobretudo respeitando a parte ambiental do rio. Então, é preciso que se faça monitoramentos para que a gente consiga conceber o uso tanto da atividade econômica e empresarial quanto pela qualidade da água do rio. Então, essas empresas têm que ser monitoradas e auto-monitoradas. Nós temos, inclusive, um mapeamento das jazidas que já foram exploradas. Então, conforme nós estamos falando aqui das empresas que exploram areia nas margens do rio Paraíba do Sul, é importante que a gente desenvolva também o potencial econômico, mas respeite a qualidade da água e do meio ambiente do rio Paraíba do Sul. Então, as empresas precisam tomar cuidado com seus poluentes, com seus efluentes, ao lançar no rio. E para isso, a gente tem aqui, no Estado de São Paulo, a Agência Ambiental. E o que é mais importante, quando a gente fala de sustentabilidade às margens do rio Paraíba do Sul, existem, inclusive, projetos desenvolvidos para que haja uma exploração sustentável e geração de energia elétrica, que é um complemento também desse projeto Rota da Fé e da Cultura às margens do rio Paraíba do Sul. Como seria essa geração de energia elétrica através do rio Paraíba? Você imagina hoje que existem geradores, por exemplo, de baixa rotação. Então, a própria velocidade do rio seria possível fazer mini geradores com baixa rotação e você gerar energia elétrica com a própria velocidade da água do rio. E um segundo ponto também, a gente tem muito espelhos d'água, espelhos d'água de água parada, que seria possível, por exemplo, desenvolver a geração de energia solar nesses espelhos d'água. Continuando falando de economia, nós temos aqui, às margens do rio, cidades que são produtoras de arroz, como o Tremembé, usam, utilizam a água do rio Paraíba, Lorena, Canas. Nós temos os peixes, como é que está a vida hoje do rio Paraíba? Porque nós temos pesqueiros que também vivem do rio Paraíba através da vida do rio. Como que está hoje toda essa parte industrial, economicamente falando, do rio Paraíba no que tange esses municípios ao redor? Bom, a Agência Nacional de Águas detém todo o mapeamento de todos os captadores de água do rio, seja ele industrial ou seja ele as autarquias para fazer água potável, fazer o processamento da água e distribuir a todo o munícipe. E a gente tem aqui, essa questão é muito relevante, porque quando a gente fala de geração de emprego e renda, de atividade de pesqueiros, a gente tem uma oportunidade muito grande. Se a gente tiver um rio limpo, um rio sustentável, um rio não contaminado, a gente vai ter mais peixe. E a gente tem um projeto também que complementa o projeto Rota da Fé e da Cultura que está inserido nele, que é a piscicultura. Então a gente consegue desenvolver fazendas de geração de peixes, por exemplo, pegar um peixe atilápia, que nem nós temos aqui em outros rios federais, nós temos lá a piscicultura. Então a criação de peixes e processamento desses peixes, dos filés. Então você consegue organizar isso em cooperativa e gerar emprego, gerar renda e você fomentar a piscicultura. E quanto às indústrias? As indústrias, elas precisam de água para manter os seus processos, manter seus equipamentos refrigerados. Então as indústrias, com certeza, serão as primeiras a querer um rio limpo, um rio saudável. E para isso a gente existe mecanismos de controle dos efluentes lançados, da captação das águas, eu tenho certeza que o rio pode ser um rio limpo e também ele conviver com as atividades industriais. As indústrias, no caso, seriam parceiros para fazer realmente esse projeto acontecer. Perfeito, porque eles respeitam o meio ambiente. Hoje todo empresário tem essa convicção e essa cultura de respeito ao meio ambiente. Tem práticas públicas para que possa incentivar as indústrias também. Perfeito. Hoje a gente vê aqui o marco do saneamento básico. Então você imagina, a gente tem hoje uma população de desempregados no Brasil de 10 a 12 milhões. Então essa é uma grande oportunidade também de gerar emprego. O marco do saneamento básico ele visa a dar tratamento a todo o esgoto dos municípios e também, com certeza, a um auto-monitoramento das indústrias no sentido de não lançar efluentes no Rio Paraíba do Sul. Falando de números, já que eu vi que você é bom de números, então falando de números, dentro desse projeto, vocês fizeram uma estimativa de quantos empregos é possível gerar dentro de tudo isso? Porque nós já falamos aqui que podemos gerar emprego no turismo, na piscicultura, nas indústrias, na construção civil, ou seja, um projeto encorpado. Tem mais ou menos uma projeção de quantos empregos pode ser gerado? Eu vou te dar alguns números aqui. O projeto Rota da Fé e da Cultura é um caminho que vai ter em ordem mais ou menos aproximadamente 193 quilômetros de ciclovia, ciclofaixa aí, para que o turista possa vir de caminhada ou de bike também, e apreciando a bela paisagem do Rio Paraíba do Sul e conhecendo os municípios. E nós mapeamos em torno, mais ou menos, de 11 milhões de metros quadrados que serão transferidos à gestão dos municípios, para que eles controlem isso aí. Você imagine que cada orla de município tem lá um espaço gastronômico, uma pista de skate, uma pista de bike, ou uma academia ao ar livre. Então, não só o turista vai poder aproveitar, mas também todo o munícipe que reside aqui, ele vai poder curtir o rio, vai poder fazer um piquenique ali. Então, é um negócio agradável. Você imagina uma bela jardinagem, quer dizer, um projeto totalmente turístico e de grande atratividade. Os nossos estudos apontam que será aqui a região do Vale do Paraíba uma região que terá que trazer um monte de obra de fora, porque quem mora aqui vai ter emprego disponível, só basta se capacitar. Por que eu perguntei números? Era óbvio que não tem como mensurar a quantidade de emprego. Mas, através dos dados que você está me dando, de número de extensão, de municípios, da probabilidade, dá para se entender que nós podemos sim acreditar num projeto desse, porque é um projeto robusto e ele foi planejado em fases. Perfeitamente. Hoje, nós estamos o quê? Na segunda fase? É, nós fizemos a primeira fase, que é a fase da modelagem jurídica, o arcabouço jurídico legal para colocar o projeto de pé. Hoje, existe instrumento legal para isso, a legislação nos permite. Já tem previsão do Ministério do Turismo e do Ministério da Economia para que esse projeto siga de pé, seja um projeto de interesse nacional do turismo. E a gente está entrando na segunda fase, que é a parte que nós vamos agregar ao pessoal das igrejas, porque a gente vai dar o melhor conforto a todo turista, a todo peregrino que vem aqui conhecer o Vale do Paraíba, a Basílica Nacional do Santuário Nacional de Aparecida, o Frigo Galvão, a Canção Nova. Vai ter a oportunidade de ter realmente um trajeto planejado e adequado para receber o turismo, de forma que merece. Você imagina que outros países, vamos citar lá Santiago de Compostela, um belo caminho desenvolvido, referência mundial, e sempre leva a peregrinos. Nós temos que fazer aqui, no nosso rico histórico Vale do Paraíba, um vale cultural, vale forte, também ser um potencial do turismo. Então é muito importante que as pessoas realmente entendam que esse é um projeto, que ele não é um projeto de veraneio, aquele que vem, passa o verão e vai embora. Não, esse é um projeto que tem um início, mas ele não tem fim. A gente tem um projeto robusto na mão, ponto de vista fase 1, liquidada e a parte de arcabouço jurídico legal. E aí... Diga-se de passagem que eu acredito se a parte mais difícil é transformá-lo em legal, realmente estar no papel e ter um amparo jurídico. É, a gente tem a política pública que nos permite fazer isso, e essa é a nossa meta. É ter isso aqui como um modelo nacional do turismo, e é um projeto que dá para a gente replicar ele, Ana Paula, pelo menos 300 vezes no Brasil. Como assim? Ué, se eu tenho 106 mil quilômetros de rios federais que pertencem ao governo federal no Brasil, aqui nós estamos falando de uma orla em torno mais ou menos de uns 300, 383 quilômetros. Ou seja, eu posso potencializar isso 300 vezes. Então a gente pode levar desenvolvimento de emprego, renda, atividade econômica para todo o Brasil. E daqui é o piloto, aqui é o piloto. O Vale do Paraíba é o nosso piloto. Eu estive, morei no Pará, às margens do Rio Tocantins, e lá a cultura, ela já vive do Rio. Perfeito. Porque a indústria lá é algo mais difícil, mais escasso do que aqui no Sudeste. Então, lá, por exemplo, é normal as pessoas viverem do Rio. Eu acho que aqui acaba passando por despercebido muitas vezes a riqueza do Rio Paraíba para a população. Perfeito. Esse é um sentimento que eu tenho, que o Rio realmente só faz parte da paisagem, da fotografia. Mas o Rio tem muito mais do que isso. O Rio tende a colaborar aqui com o Vale Paraíba, vamos dizer, com a segunda alavancagem de crescimento. Então a gente sabe que o Vale Paraíba é um vale tecnológico, né? Mas esse potencial do turismo pode ser explorado. Você falou ainda há pouco, né? É possível conviver com as atividades econômicas do pessoal do arroz, né? Sim. Das agriculturas. Com o Rio, sim, é possível. Porque o Rio está aqui, o pessoal já faz as suas atividades, só que a gente quer que eles façam as atividades com o Rio limpo, né? A gente tem que regrar as nossas plantas, os nossos cultivos com o Rio limpo. E é isso que nós preconizamos no projeto. É sustentabilidade e que o Rio Paraíba do Sul seja um Rio vivo. Pensa que acabou? Tem muito mais. Vamos entender muito mais sobre esse projeto e sobre o valioso Rio Paraíba. Olá, tudo bem com você? Olha, tem novidade para você que é cliente da MN Bradesco Financiamento. A MN Bradesco Financiamento, em parceria com a Clínica Médica e Mais, quer cuidar da sua saúde, né? Minha doutora! Exato! Além da parte odontológica, temos a parte médica, exames laboratoriais, exames de ultrassom. Vem pra cá! A parceria aqui é forte! MN Bradesco Financiamento, cuidando da sua saúde e do seu dinheiro também. Vem pra cá, sô! Mais tarde... MN Bradesco Financiamento, MN Consigue Mais Dinheiro Pra Você! Continuamos aqui na cidade do Romeira, em Aparecida, com Sidney Nery, aprendendo um pouco mais sobre a capacidade, a produtividade do Rio Paraíba. Esse projeto é encantador. No entanto, ficam algumas dúvidas do que se refere aos municípios. Já foi feita a reunião com os prefeitos? Como foi a adesão? Como recepcionou esse projeto os municípios? Olha, já foram feitas reuniões com os municípios. Nós tivemos encontros com alguns municípios. E, basicamente, foi unânime que o apoio e o fechamento do acordo de cooperação técnica. Porque eles perceberam o potencial e sabem o potencial do Rio Paraíba do Sul e do potencial do turismo no Vale do Paraíba. Nesse sentido, todos os prefeitos aqui da região disponibilizaram, através dos seus secretários de turismos e cultura e meio ambiente, disponibilizaram as informações necessárias para que a gente pudesse dar o primeiro passo, que é firmar esse acordo de cooperação técnica. Então, já existe, sim, um engajamento de todo o pessoal do erário municipal aqui do Vale do Paraíba. A região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, cada uma desenvolve o seu turismo local. Você acredita que esse projeto é para unificar os municípios e realmente ser uma região metropolitana ativa e não somente ilusória? No meu entendimento, é a consolidação do turismo aqui no região do Vale do Paraíba como um todo. Não só no Vale, mas uma referência para todo o Brasil. Você citou que o Rio Paraíba e esse projeto pode alavancar a construção civil. Como? Bom, imagine o seguinte, que se você desenhar esse parque linear, hoje existem áreas lindeiras ao rio, que são glebas, hectares de terras que estão ali. E a gente, levando o desenvolvimento, essas áreas vão se valorizar. Então, a gente vai ativar, sim, o mercado imobiliário, porque é uma oportunidade de termos loteamentos, condomínios, próximos a esse parque linear às margens do Rio Paraíba do Sul. Essa probabilidade de crescimento, pequeno, médio, longo prazo, como seria na sua visão? Existem atividades aqui que serão executadas em médio prazo, né? A gente não consegue consolidar um projeto dessa magnitude rapidamente, mas a gente consegue fazer trechos, ir soltando trechos, desenvolvimento de trechos, até você ir complementando, entende? Então, vai ter uma prioridade de faixas, de trechos de municípios a serem desenvolvidos. Por quê? Alguns possuem alguns obstáculos um pouco mais difíceis de serem transponíveis. Imagine que se a gente tiver mapeado, como temos, as áreas de segurança às margens do Rio, ou seja, aquelas áreas que provavelmente têm uma inundação, ou uma área que depende de uma transposição de ponte, a gente vai fazer um desvio para que o turista também passe em alguns municípios e conheça. Por quê? É oportuno, hoje os municípios, muitos deles já tenham, por exemplo, uma pista de bike caminhada. Por que não integrar essas pistas de bike caminhada dos municípios às margens do Rio Paraíba do Sul? Então, é uma grande oportunidade também, que já existe. O investimento já foi feito. Então, a gente está aqui realmente para fazer um projeto, um projeto que ele tenha um custeio mais baixo possível e que traga muita oportunidade para todos os municípios e, principalmente, para todo cidadão do Vale do Paraíba. Falando de vida ainda sobre o Rio, hoje o Rio, qual é a capacidade de oxigênio dele, de vida dele, de recuperação desde a sua nascente? Como hoje, qual é o lugar, qual é o município que tem ele mais vivo, mais puro? Veja bem, se a gente tem os municípios pequenos e tem os grandes. Hoje você vê município aqui que tem, da ordem de tratamento de esgoto, 99%, 98%. Mas eu tenho municípios aqui também que compõem o afluente do Rio, eu não vou citar o nome, mas tem município que o tratamento de esgoto é zero ou 5%, ou seja, ele está jogando contaminante no Rio. Então, a gente tem que fazer, de acordo com o marco do saneamento básico, o tratamento desses municípios. Agora, não só nos preocupa o município grande, porque ele tem uma estrutura e tem recursos para fazer os investimentos, mas aqueles pequenos. Por quê? A contaminação do pequeno pode também deixar com que a água, a qualidade de água nas cidades maiores fiquem ruins. Então, a gente tem que se preocupar também com os pequenos nessa questão do saneamento, na questão do esgoto e no tratamento do afluente. Então, você veja, você me fez uma pergunta. Pega aqui um trecho, a parecida aqui, ele sempre é um trecho que tem muita carga orgânica e tem muito problema aqui com coliformes. Você pega a qualidade d'água aqui e está ruim, mas aqui não é a causa, é o efeito, porque está acontecendo em outros municípios e está transbordando e chegando em aparecidas dessa forma. Então, a gente tem que tratar todos os afluentes e também tratar município por município. E a gente pretende fazer nesse projeto Rota da Fé e da Cultura um monitoramento dos despejos por município. Então, a gente vai saber se o município está verde, amarelo ou vermelho no mesmo dia. É um monitoramento que se faz com tecnologia. Essa junção toda de turismo, construção civil, que ao meu ver, não só ao meu ver, mas estudos mostram isso, que são os dois nichos que mais geram emprego. E nós falamos hoje aqui na cidade do Romeiro, essa cidade linda, vocês precisam vir aqui conhecer. Maravilhosa. Uma gastronomia perfeita. É uma cidade à parte, como eu escutei assim que eu entrei. Precisa vir aqui e conhecer a cidade de Romeiro. Mas nós falamos o tempo todo disso, sobre construção civil, praticamente, sobre fomento, sobre emprego, sobre qualidade de vida e principalmente dignidade. Acho que hoje isso, a população, o nosso povo brasileiro, é o que busca, o que clama, dignidade humana. Perfeito. Hoje você vê o índice de moradores de rua que a gente tem no estado de São Paulo. Hoje a gente tem déficit de habitacionais do estado de São Paulo, na hora de 1 milhão e 200 mil moradias. Então a gente vê que realmente falta política pública e falta sim. O que eu imagino? Inclusive, egresso do Ministério da Economia, que a gente tem que desburocratizar as coisas para que elas aconteçam mais rápido na vida das pessoas. Muita gente perde a esperança porque o sistema público é muito moroso, é muito ineficaz. Então a gente vê ainda muitos municípios, o estado mesmo como um todo, a máquina, não atende o cidadão no tempo que tem que ser, no tempo de eficiência. Então a gente prima mesmo trabalhando na gestão pública pela eficiência da coisa pública. É uma oportunidade muito grande. E essa coisa também, a coisa pública hoje, ela tem que ser totalmente digitalizada. Não pode ser mais no papel. Então você imagina, a gente fazer gestão, tem que fazer gestão hoje com escassez de recursos, primando pela redução do gasto público, tá certo? E maximizar a receita. Mas não aumentando o tributo. Nós temos que aumentar, outro dia desse eu falei para uma pessoa, nós temos que aumentar, na verdade, é o nosso PIB, a nossa massa. Nós somos um país, praticamente, de exportação de commodities. Enquanto a gente tem lá um PIB de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares por ano, Estados Unidos tem 21 trilhões de dólares. Então é desproporcional. Nós temos aqui uma receita per capita por pessoa de 6.100 dólares. Estados Unidos, 62 mil dólares por ano. Então totalmente desproporcional. Então nós precisamos aumentar o tamanho do nosso PIB, agregando valor aos nossos produtos. Nós não podemos exportar commodities. Nós temos que ter tecnologia suficiente para que agregue valor e a gente aumente a escala. Se a gente aumentar a escala, é possível, sim, pensar em reduzir tributos. Essa redução da burocracia, juridicamente falando, é muito moroso? Vai ser muito difícil? Você trabalhou lá, estava lá dentro do Ministério da Economia, porque a morosidade, quando falamos de mudar as leis, é algo absurdo. Eu vou citar alguns exemplos para você aqui. Nós temos a lei da regularização fundiária, aquela lei que permite intitular as pessoas que estão ali, que atendem os requisitos de moradia social, que são pessoas de baixa renda, com núcleos consolidados. Ela é 2017. Demorou três anos, somente em 2020, que foi feita a portaria de regulamentação. Você imagina, você tem a lei, votou a lei, tramitou no Senado, tramitou no Congresso, foi aprovado, sancionado pelo Presidente da República, e, no entanto, demorou três anos para fazer uma portaria. Então isso é errado. A lei tem que ser eficaz e ela tem que ser cumprida desde o primeiro dia que ela é publicada. Então nós não podemos deixar que isso aconteça. Nessa vacância, nesse tempo, nesse lapso temporal, o que ocorreu ali? Ocorreu que houveram muitas invasões, e essas invasões hoje, elas são criminalizadas, no período de 2017 a 2020, porque a lei preconiza que as ocupações sejam consolidadas até dezembro de 2016. Então imagina você, quantas pessoas que entraram em terras, ocuparam imóveis, fizeram suas casas e estão irregulares hoje. Então nós temos hoje, como eu te falei ainda há pouco, 1 milhão e 200 mil moradias de déficit. Qual é o site? Então, meu site é o www.sidneynersp.com.br, né? Entre nas minhas redes sociais e você vai ver lá. Já participei de diversas entregas de moradias sociais, na hora de 8 mil moradias sociais no estado de São Paulo. Então eu já realizei, conheço muito dessa matéria, e é importante transmitir esse conhecimento para as pessoas. E, na verdade, eu me reconheço e me identifico nessa causa. Sabe por quê, Ana Paula? Por quê? Porque na minha infância eu não tinha moradia. Eu morava de aluguel, então eu pagava aluguel, então eu sei o que é. O meu pai tem o dinheiro para alimentação e, às vezes, não soltar o dinheiro para pagar aluguel e ter que ficar mudando. Desculpa aí, mas a gente parecia cigano. Ficava mudando, mudando, não, porque eu não conseguia pagar aluguel. Então hoje, quando eu entrego uma moradia social, eu me identifico realmente com a causa e é de coração. Já que estamos falando sobre assessoria jurídica, legalidade, nós vamos sair aqui da cidade de Romeiro, em Aparecida, e vamos para Campos do Jordão, para o 13º encontro da ASP, Associação de Advogados do Estado de São Paulo. Mas voltamos daqui a pouco aqui para Aparecida. Olá, tudo bem com você? Olha, tem novidade para você que é cliente da MN Bradesco Financiamento. A MN Bradesco Financiamento, em parceria com a Clínica Médica e Mais, quer cuidar da sua saúde, né, minha doutora? Exato! Além da parte odontológica, temos a parte médica, exames laboratoriais, exames de ultrassom. Vem para cá, a parceria aqui é forte. MN Bradesco Financiamento, cuidando da sua saúde e do seu dinheiro também. Vem para cá, sô! Mais tarde... Ai, ai! MN Bradesco Financiamento, cuidando da sua saúde e do seu dinheiro também. MN Bradesco Financiamento, cuidando da sua saúde e do seu dinheiro também. MN Bradesco Financiamento, cuidando da sua saúde e do seu dinheiro também. Flávia, depois desse período que os encontros foram virtuais, estar hoje aqui neste 13º Encontro da ASP, como é para você? Boa noite, Ana Paula. Eu acho que o encontro, mais do que a gente trazer informações jurídicas e palestras jurídicas, o encontro tem muito, como o próprio nome dele diz, encontro. Então, depois de dois anos, nós fazendo o evento de forma virtual, trazer ele presencialmente novamente para Campos do Jordão, onde já realizamos nosso último encontro presencial, foi aqui em Campos do Jordão, é uma satisfação enorme. E o que a gente busca trazer para as pessoas é mais do que assuntos jurídicos, é trazer, como tivemos agora na palestra do Amir Klink, é trazer sobre desafios de vida, é falar sobre inovação, é falar sobre inclusão, é trazer todos esses assuntos que margeiam nossa atuação como advogado e como operadoras do direito, para trazer discussão, encontro e também networking, todas essas outras, tudo mais que a gente consegue fazer aqui, estando presencialmente. Sobre o trabalho que você desenvolve, que é na área cultural, nos explique um pouquinho. Na verdade, a ASPE, ela presta diversos tipos de serviços, dentre eles, o serviço cultural. A gente tem uma série, durante todo o ano, a gente faz uma série de cursos e eventos, então, cursos de longa duração, cursos de curta duração, palestras, webinars, que fizemos muito durante a pandemia, mas também mantivemos agora, mesmo nesse pós-pandemia. Então, sempre buscando trazer, agregar para o advogado, para os nossos associados, conhecimento jurídico, conhecimento em outras situações de mundo, então, essa parte realmente de cursos e eventos jurídicos. A maior dificuldade para desenvolver o trabalho hoje, o trabalho dos advogados, está até no setor cultural, no Brasil. A maior dificuldade é, talvez, a grande facilidade, né? A maior dificuldade é a grande facilidade de acesso à informação, mas, na verdade, essa maior facilidade de acesso à informação, ela é aparente, porque o advogado precisa de muito estudo, precisa de muita leitura, precisa de muito conhecimento, precisa participar de eventos, precisa encontrar pessoas. Então, a aparente facilidade de acesso às informações, claro, tudo, a tecnologia trouxe isso muito mais próximo, mas ainda a gente precisa estudar muito e ter muito conhecimento. Então, assim, ato constante de atualização é ainda necessário, e isso por aí que a gente trabalha. Nesse ato constante, para quem está fazendo aí, está cursando direito, para quem está recém-formado, estudando para tirar a carteirinha de OAB, é um eterno aprendizado, é um eterno estudo, o advogado não vai parar nunca? Ah, eu acho que o advogado nunca para mesmo de estudar, e é mais do que simplesmente o estudo que um recém-formado, que uma pessoa que esteja na faculdade agora se formando, de ter aquele conceito ali sobre as leis, sobre os conteúdos básicos de direito civil, direito penal, direito comercial e outras coisas, mas é um estudo também sobre o se portar na vida. Então, acho que isso é muito importante, né? A gente abrir os olhos para estudar também democracia, estudar inclusão, estudar como se portar, estudar como falar. Então, é realmente um eterno estudo. Ele muda, mas é um eterno estudo. Pode dizer que é uma nova versão do direito? Sim. Uma versão mais moderna, humanizada? Uma versão que a gente precisa, talvez, se debruçar, não só sobre os livros, mas sobre a vida que está do seu lado. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Paula. Eu que agradeço. Obrigada. Acabamos de conversar aqui com a diretora cultural da ASP, e é muito importante ela dizer que a importância do se debruçar, principalmente no que tange o ser humano. Estamos agora com Viviane Girardi, ex-presidente da ASP. Para nós, mulheres, é um grande prazer, pioneira como presidente de tanta importância. Como foi para você nesse período que você foi presidente da ASP? Foi um período bastante desafiador, porque ser presidente de uma associação como é a ASP é desafiador, independentemente do gênero ao qual você pertence. Mas era, sobretudo, mais desafiador, porque eu sabia que eu estava representando todas as mulheres que não tinham ainda chegado a esse posto da presidência. E, ao mesmo tempo, também foi um presente poder ser a primeira mulher presidente dessa associação que contribui tanto para a advocacia, que tem uma história muito significativa na advocacia. E eu sei que eu representei a chegada das mulheres a essa presidência. Nós pudemos transformar também a participação das mulheres dentro da associação, que já era um caminho que vinha sendo traçado pelo conselho diretor, pelos conselheiros. Nós tínhamos já esse compromisso. E não só ser a mulher presidente, mas ter uma paridade no nosso conselho diretor de homens e mulheres. Sim. E ter também a colaboração de muitas diretoras na minha diretoria, eu acho que foi um dos marcos da minha presidência. Para que os telespectadores possam entender um pouco melhor sobre a associação, quanto tempo dura o mandato de uma presidência? Como é formada a associação? A associação tem uma característica muito interessante. Primeiro, ela é uma associação voluntária. Então, os nossos associados voluntariamente aderem à associação. Nós somos uma entidade com 78 anos de existência. Estamos completando 79 esse ano. Eu fui presidente em 78, então a primeira mulher em 78 anos. E acho que é por isso também que essa presidência foi tão emblemática e significativa. Simbólica para demonstrar o empoderamento também das mulheres, a chegada das mulheres aos grandes postos de gestão. Mas a associação tem essa característica de ser uma associação voluntária. Nós desempenhamos também um trabalho voluntário. Logicamente, é uma estrutura que atua em prol da advocacia. E, sobretudo, para subsidiar o advogado, que muitas vezes advoga sozinho, com um ou dois colegas, que não tem uma grande estrutura, uma grande banca. Então, nós temos à disposição serviços que auxiliam esse advogado, essa advogada, no dia a dia ali, na lida do fórum e tudo mais. E, se você me permite... Sim, é verdade. No tempo da pandemia, a minha presidência foi exatamente no segundo ano da pandemia. No tempo da pandemia, a associação desenvolveu um trabalho muito significativo. Porque ela foi realmente um apoio para a advocacia nesse momento super difícil, os fóruns fechados. Então, ela foi uma grande interlocutora com o Poder Judiciário na busca da conquista, da reabertura dos fóruns, do acesso dos advogados, mesmo com os tribunais superiores de Brasília, de como a gente poderia organizar o dia a dia da advocacia. E tantos outros projetos que se fizeram necessários, dos quais eu dou destaque. Nós temos aqui, né, aqui nesse evento também, a nossa van que percorre todo o Estado, atendendo os advogados, não só da capital, mas do interior do Estado de São Paulo e também das outras federações. Mas é a digitalização dos processos físicos que impactou muito no trabalho dos advogados. Esse foi um projeto importantíssimo. Esse foi um trabalho, foi um projeto importantíssimo que surgiu justamente das dificuldades da pandemia. Porque com a pandemia, os processos físicos, nós tínhamos ainda processos físicos e processos digitais. Sim. Os processos digitais continuaram tendo tramitação e os processos físicos, com o fechamento dos fóruns, paralisaram. Então, quando nós entramos com o projeto de digitalização, foi permitido que esses processos físicos se transformassem em processos digitais gratuitamente para os nossos associados, porque tem um custo significativo a digitalização de vários volumes de processos, permitindo que os advogados tivessem, então, os seus processos se movimentando e a população sendo atendida de maneira igualitária, tanto aquele que tinha o seu processo físico como aquele que tinha o seu processo digital. Muito obrigada, Viviane. A importância da mulher, hoje, presente em todos os ambientes. Eu agradeço muito a sua entrevista, a sua colaboração e de mostrar para as mulheres a importância dela, principalmente nesse período da pandemia que foi tão importante. Parabéns e eu agradeço como mulher. Sou eu que te agradeço e cumprimento toda a sua audiência. Muito obrigada. Vice-presidente da OAB, Leonardo Sica, uma boa noite. A importância desse encontro aqui em Campos do Jordão para a OAB? Então, a importância desse encontro, primeiro, é o significado do reencontro. Depois de tanto tempo distanciado, de tanto tempo sem encontro presencial, é o primeiro grande encontro da advocacia, já, se a gente pode dizer, num pós-pandemia, ou pelo menos num final de pandemia. Então, acho que esse é o primeiro... A importância é reativar nossos laços de convivência comunitária. A advocacia precisa disso. E a ASP está saindo na frente, fez esse primeiro grande evento. E para nós, aqui da OAB, é uma alegria poder reunir também advogados, dirigentes da advocacia, de instituições diferentes do Estado inteiro, hoje, aqui em Campos do Jordão. Para o leigo, a OAB, fale um pouquinho para a gente do trabalho da OAB, porque para os advogados é fácil o entendimento, estudou para isso. Mas para o leigo, explica um pouquinho. Olha, falar para o leigo da OAB é complicado, porque a OAB faz muita coisa. A OAB tem duas funções. É uma função corporativa, que é representar a advocacia, que é regular o exercício da profissão, tanto no campo da ética, como no campo das prerrogativas. E tem uma função política, que é da defesa da Constituição, do Estado, do Democrático e do Direito, está na lei, está na história. Então, a OAB é uma instituição que tem essas duas funções. Não é uma instituição nem pública nem privada, está no meio. Amanhã nós teremos aqui várias palestras, inclusive dos ministros. Essa importância dessas palestras para os advogados, principalmente nesse encontro, nesse décimo terceiro encontro, acabei de falar com a entrevistada aqui, a primeira mulher que foi presidente da ESP. E nós temos aí amanhã os ministros. Como que os advogados, eles acolhem toda essa informação? Porque a ESP veio aí com uma equipe, uns convidados de peso este ano para esse reencontro. A possibilidade da advocacia ouvir e conversar com o ministro do Supremo Tribunal Federal, que vão estar aqui amanhã, ela primeiro tem o sinal da experiência, de você receber experiência, receber conhecimento, e depois do contato. De direito à comunicação. Como os ministros se comunicam, como a gente se comunica com eles, como a gente troca experiências. Porque o papel do advogado é convencer o juiz das coisas. E os ministros são os juízes da Suprema Corte. Então, essa tarefa de aprender como se comunicar, de aprender aquilo que os juízes precisam ouvir, aquilo que os juízes gostam de extrair dos casos. Como os juízes encaram o processo, como os juízes encaram a lei, é muito importante para o dia a dia do advogado. Acabamos de assistir uma palestra com a Almir Klink, falando de dificuldades. E o advogado, ele lida com dificuldades o tempo todo, é um desafio o tempo todo, encontrar dentro da lei, brechas ou formas de defender o seu cliente. Como foi a palestra do Almir para você? O Almir Klink nos ensinou, ou nos falou, de transformar as dificuldades em facilidades. Ele mostrou para a gente que problemas complexos, às vezes tem soluções simples. Na maioria das vezes tem soluções simples. Desde que você encontre a solução, confie na solução e tenha disciplina para aplicar aquela solução. Acho que foi isso que eu guardo da palestra que eu acabei de ouvir. E o que você espera para amanhã? Eu espero que amanhã, na verdade, o evento comece. Hoje em dia foi só um aquecimento, foi um aquecimento maravilhoso. Eu espero que amanhã a gente tenha um dia inteiro de conhecimento, de convivência, de troca de experiência e de networking também. Canal aberto. Obrigado. Só que tenho que agradecer aqui à Associação de Ação de São Paulo por mais essa oportunidade e por esse grande evento. Muito obrigada. AOAB, aqui no 13º Encontro da ASPE. Vamos entender mais um pouco como funciona a ASPE. Estamos aqui com o conselheiro Cristiano Escorvo Conceição. O que o conselheiro faz? Como funciona? Como é o mecanismo dentro da ASPE? Olá. Olha, a ASPE nasceu da preocupação de prestar um serviço para os advogados. Há 79 anos, um grupo de advogados se reuniu para que pudessem identificar as publicações que ocorriam em diário oficial naquela época no papel e que pudessem deixar o advogado cientificado dessas publicações. Isso é um serviço que a ASPE presta até hoje de maneira digital, cobre todos os diários oficiais do país inteiro. E além disso, a gente sempre procura aprimorar e facilitar o exercício da advocacia. Esse é o nosso norte, esse é o nosso serviço, a razão de existir da ASPE, de facilitar a vida do advogado, do exercício da advocacia. Para o recém-formado, aquele que acabou de se formar, acabou de tirar a cartelinha de OAB, como que a associação acolhe ele? Como que ele se insere nessa associação? Olha, nós já temos, nós damos um desconto para o primeiro anista, aquele que está literalmente saindo da faculdade e acabou de pegar a sua carteira do OAB, nós oferecemos um desconto de 60% no valor da contribuição associativa e no segundo ano um desconto de 40%. Além disso, ele tem acesso a toda a gama de serviços da ASPE. Acabamos de inaugurar a Biblioteca Digital, que é um serviço de suma importância para que ele possa ter acesso a todos os livros necessários ao desenvolvimento da advocacia. Eu estou vendo aqui que tem uma unidade móvel. Essa unidade móvel, como que ela funciona? Ela funciona da seguinte forma, ela treça dois serviços, para associados e não associados, inclusive. Ela emite certificado digital, que hoje é necessário para que a gente possa dar entrada nas petições nos vários tribunais do país, desde a primeira instância até o Supremo Tribunal Federal, e também ela faz a digitalização de processos físicos. Muitos processos físicos de papel que ainda encontram-se em trâmite, o advogado pode retirar esse processo. E a nossa perua, ela faz a digitalização e, mais importante, ela faz o catálogo de todas as petições. Então, desde o início do processo até a última folha, isso tudo vem catalogado, que fica muito mais fácil para o advogado localizar a parte, e também até para o próprio magistrado, para localizar determinada peça, determinada petição no conjunto todo do processo. Eventos. A ASPE faz muitos eventos, muitas reuniões com advogados? Fazemos. Hoje nós estamos fazendo aqui este 13º encontro anual, e fizemos os últimos dois, 20 e 21, de maneira online, por conta da pandemia. Então, hoje estamos voltando presencialmente, e também fazemos uma série de cursos. Teremos um encontro em outubro, ainda não sei o local, mas teremos outro em novembro, em Ribeirão Preto. Então, tudo pode ser acompanhado pelo nosso site, a asp.org.br. Muito obrigada, viu, pela passão, pela entrevista. Estamos aí esclarecendo um pouquinho para a população esse mundo que, para nós, que somos leigos, não estamos no mundo do direito, da advocacia, é tão complexo. Mas se você, que está estudando direito, é recém-informado, acesse o site para você se informar um pouco mais e vir fazer parte da associação. Olá, tudo bem com você? Olha, tem novidade para você que é cliente da MN Bradesco Financiamento. A MN Bradesco Financiamento, em parceria com a Clínica Médica e Mais, quer cuidar da sua saúde, né mesmo, doutora? Exato! Além da parte odontológica, temos a parte médica, exames laboratoriais, exames de ultrassom. Vem pra cá, a parceria aqui é forte. MN Bradesco Financiamento, cuidando da sua saúde e do seu dinheiro também. Vem pra cá, sô! Mais tarde... MN Bradesco Financiamento, cuidando da sua saúde e do seu dinheiro também. MN consigue mais dinheiro para você! Estamos de volta e agora já terminando o nosso programa. Infelizmente, muito prazeroso entrevistar você, Sidney. Foi um prazer aprender com você, porque eu costumo dizer que o melhor de tudo do meu trabalho é o aprendizado diário. Muito obrigada. E me diga uma coisa, para o Sidney, tudo isso que está acontecendo na sua vida, o que é? Isso aqui, primeiramente, gostaria de agradecer a Deus. É direção de Deus. Quando a gente tem Deus no coração, Deus nos aponta a direção e a gente vai e caminha e as coisas dão certo. Gostaria de agradecer também pela troca de experiência com você. Foi muito bom participar aqui do programa CTN. E é um grande aprendizado para mim. Cidade, turismo e negócios. Isso. Então eu vi que realmente você está empenhado aqui no Vale do Paraíba, conhece bem as necessidades e foi um prazer muito grande estar aqui. Eu como pessoa, eu digo o seguinte, que a gente aprende a cada dia. Eu prefiro na chuva caminhar ao sentar em casa e ver o tempo passar. Então essa é uma frase que me leva à motivação. A gente tem que ter motivação e trabalhar pelo bem do nosso próximo, pelo bem do nosso semelhante. Nas minhas considerações finais, gostaria de falar para você que o que mais me alegra o coração é saber e poder praticar o bem e ter essa humanização, o trato com as pessoas. Porque hoje as pessoas realmente precisam de atenção, precisam de projetos, precisam de pauta positiva, precisam renovar suas esperanças. E somente vão renovar suas esperanças através de um voto consciente, um voto em que você tenha proposta, um voto em que você conheça o seu candidato. Então é muito importante, Ana Paula, que as pessoas tenham atenção e a política é que transforma a vida das pessoas. Agradeço de coração pelo Vale do Paraíba por toda essa oportunidade que nós temos aqui de compartilhar o projeto Rota da Fé e da Cultura. Isso é de suma importância. Entre lá, inclusive, no nosso site para conhecer esse projeto, que é de grande relevância. E com certeza, hoje aqui nós temos um marco inicial para desenvolvimento do turismo no nosso querido Vale do Paraíba. De coração, agradeço todos os seus telespectadores, os ouvintes, na minha pessoa, na pessoa da minha equipe. E também pelo seu tempo que você despendeu aqui hoje para levar essa excelente notícia para todo o povo do Vale do Paraíba. O meu muito obrigado e que Deus os abençoe. E é isso. Cidade, turismo e negócios. Dando realmente a importância para a geração de empregos e mostrar para a população o que realmente vale a pena. que é a humanização. Cada ser humano tem a sua missão aqui na Terra. Precisamos é descobrir, aceitar e cumprir isso. Fico com vocês por aqui e volto semana que vem com mais um Cidade, Turismo e Negócios.